A voz é a voz do roqueiro e a voz do sertanejo. Vamos picotar aqui para não ficar no grande vídeo. Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza brilhar E como rios do mar Você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis dar Agora a voz do roqueiro. Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Que eu não deixo nos passos do chão Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos pneus e no sol Eu vou virar e a sol Nós vamos lá E aí Isso mesmo.